Vamos começar agora a série de alongamentos com um alongamento muito simples, desculpa, que faz a gente manter os órgãos internos alinhados por esse simples exercício. Então, encaixa o quadril, Mônica, e podemos começar, tá bom? Mãos para o alto, retas. E aí, conta 30 segundos. Respira profundamente. Só baixar os braços agora. Não, ainda não acabei, tá no quinto.